Olá galera, boa tarde, pra quem não conhece Catandu, vou mostrar um pouquinho aqui bem rápido A avenida aqui, não sei nem o nome dessa avenida pra falar a verdade Suporte balança muito cara, nossa Aqui é em Catandu, galera O movimento agora tá fraco, mas é bem movimentado aqui Não sei se eu subo ali no centro né Subi no centro ali galera, um pouquinho Nessa rua não dá, era pra ir, agora tá com outra mão Procurar outra rua ali Essa sim né Não também, cadê? Meu Jesus do céu Ela tá bem não Se eu não vinha a placa ali já ia subir Agora essa sim Complicado isso galera Só um pouquinho no centro e depois vai embora Balança muito esse Suporte viu Espera pra me pegar essa rua agora Rodei Veja só, andar onde não conhece é assim mesmo Se não conhece, conheço bem pouco Aí você tem que dar pra direita, mas vai ter que ir pra esquerda Fica engraçado é andar aqui em Catandu, hein rapaz Não é fácil não Quem não sabe Será faria veículos ali rapaz Não é que é Eu precisava passar aqui no que faria veículos Comprar um carro novo Comprar um carro novo Comprar um carro novo Comprar um carro novo Faria veículos Dar uma volta aqui e depois eu vou pra casa galera A gente viu um negócio de uma moto aqui Tá enralado, mas vai dar certo Será que é a rua Maranhão agora Descer na Maranhão É, vou descer nessa mesma Balança, balança Tá balança demais Que rua é essa Pra quem não conhece Catandu Eu vou passar um pouco aí Meio balançando Mas Esse suporte Serão demais Pelo amor de Deus Não suporte Vou fazer uns vídeos Que esse não vai Então vai falar um pouco aí Pra quem não conhece É, vou fazer uns vídeos Vocês estão vendo Eu vou passar um pouco E aí Eu vou passar um pouco Rapaz, tem tempo que eu vim aqui no Catanduva, hein? Rapaz, tem tempo que eu vim aqui no Catanduva Rapaz, tem tempo que eu vim aqui no Catanduva Rapaz, tem tempo que eu vim aqui no Catanduva Rapaz, tem tempo que eu vim aqui no Catanduva Rapaz, tem tempo que eu vim aqui no Catanduva Agora só para Tirar a saída Só ir para o Pindurama, né, galera? Sai de baixo da avenida E vamos embora Essa é o Catanduva Aqui já é na saída para Pindurama, galera Olha o Ikigami aí O Mercadão ali que fechou, rapaz Acho que é o último sinal aqui da saída E aí Aê galera, falou meninada Aqui é a saída para Pindurama Aqui é só acelerar que eu achei do Pindurama Pindurama Ariranha Vista alegre Vai bater ele na saída ali Ariranha 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 E a saída pra pendurar Falou galera, valeu, abraço